Se Cristo vai, o ar que vai passar, se desculpa, se adorre, se desculpa, 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 se descul A CIDADE NO BRASIL 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 Seu nome, que gostei, eu vou fazer saqueada da minha vida, a minha vida e a minha vida do sol Seu nome, que gostei, eu vou fazer saqueada da tua vida, a minha vida do sol Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal